Hum, tá na hora do meu medicamento. Não tá na hora, não. Você não lembra o que eu disse na farmácia? Tá lá na receita, só duas vezes ao dia. De 12 em 12 horas. Ah, é verdade. Você sempre cuidando de mim, né? Amor, eu tô com uma dor de cabeça. Você não tem um remedinho aí? Pergunta aí pro farmacêutico, que nele eu confio. Que? Tchau.